Para tu não rasgar a caixa Estou tentando abrir Não, esse saco aí não tem que comer Não, eu vou abrir, eu vou abrir Tentar, né? Estou abriendo Ainda tem esse negócio Eu acho que eu não sei O que é isso? Que carro é esse? Ah, é o carro, né? É o Supra O carro Supra, que ele é caríssimo Dormiu, foi? Que que é isso, cara? Olha, outro Iba, esse é grande Tá feliz? Acabou? O que é? Para pôr o ar de queijo Qual? O que? Os carnes de você Ah, você pára com isso O que?